FATIMA Para assinalar o centenário das aparições de Fátima, o Arquivo Municipal Sofia de Melbriner apresentou uma exposição intitulada Fátima, Lugar de Memória, 1917-2017. A inauguração, a 18 de maio, contou com a presença do Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Além da vertente comemorativa, a exposição visa também dar a conhecer aos gaienses a ligação entre Gaia e Fátima. Ligações essas que se materializam na questão do próprio arquiteto desta casa, ter sido ele próprio também, numa fase inicial, o arquiteto do Santuário de Fátima, portanto, da Basílica de Nossa Senhora de Rosário de Fátima. O facto de Lúcia dos Santos, mais tarde a irmã Lúcia, Maria das Dores, ter vindo de Espanha, onde se encontrava, e ter vindo viver para Vila Nova de Gaia, para as duruteias do Colégio do Sardão. O facto também de Gaia estar associada, até através de um grande escultor, o Teixeira Lopes, que terá esculpido uma imagem fantástica da Nossa Senhora de Fátima, a pedido do próprio Santuário, e que constitui uma mais-valia estética e artística de que nós, gaianses, muito nos orgulhamos. Para além dessa situação, o facto também de termos alguns templos que estão dedicados à Nossa Senhora de Fátima. A documentação exposta pertence ao próprio arquivo, contando também com fundos privados e museológicos municipais. A exposição está dividida em núcleos, um focado na relação dos papas com Fátima, um friso fotográfico, uma base documental, uma ampliação do busto de Nossa Senhora de Fátima e um elemento cénico. Eduardo Vítor Rodrigues não esconde o orgulho das ligações de Gaia com Fátima e deixa bem claras as razões pelas quais, na sua opinião, não se pode perder esta iniciativa. É uma exposição que está dirigida para todos os grupos etários. Tem uma dimensão muito tecnológica, diria, mas tem também uma dimensão muito bucólica e ao mesmo tempo muito próxima daquilo que foram as origens das aparições. Eu acho que é uma exposição que vale a pena ser visitada, a entrada é gratuita. Vamos divulgá-la o melhor possível, junto das escolas, porque está aqui, repito, um pedaço da nossa história que vale a pena testemunhar e uma relação muito forte de Vila Nova de Gaia com Fátima. A exposição mantém-se-á no arquivo municipal Sofia de Melbreiner até dia 13 de outubro. Data que marca o fim das comemorações das aparições.